Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael, quinta alta consecutiva do Ibovespa, voltei de férias ontem e o mercado segue com o movimento de alta, atingiu justamente os 111.200, que foi a máxima lá do último pregão de 2022, onde a gente retornou para esses níveis. E a gente, no meio de dezembro, antes de eu entrar de férias, a gente conversou bastante aqui sobre aquela questão da relação de risco-retorno de diversas empresas e ações, empresas premium, setores premium, ações interessantes, que estavam com um nível de risco atrativo e múltiplos atrativos, que entra nesse balaio do nível de risco. E que tinha a questão da curva de juros, que a gente tinha bastante coisa na mesa, tudo aquilo ali. E esse efeito de ajuste de expectativa com relação ao risco, ele segue ocorrendo. E o mercado, querendo ou não, o mercado, se vamos dizer, ele está leve. Porque tem, a gente viu, notícias ao longo desse final de ano, resgates de fundos, muita gente saindo da renda variável, e isso, querendo ou não, qualquer puxada do mercado, qualquer aumento dessa demanda, essa compra, esse ajuste, ele puxa o mercado. A gente vai dar uma olhada, inclusive, no volume de hoje. O volume de ontem e de hoje, um volume muito fraco. Mas o mercado segue nesse ajuste de que a gente tinha uma relação de risco interessante. Isso motivando essa valorização, por exemplo, dos bancos, inclusive setores que são mais ligados à curva de juros. A curva de juros fechou mais um pouco nessa questão desse ajuste de expectativas e ajudou aí setores ligados à economia doméstica. Não podemos esquecer também do grande motor do Ibovespa, desde novembro, as commodities metálicas, mais um dia de alta para o minério de ferro, atingindo a faixa dos 125 dólares a tonelada, ainda refletindo as notícias de ontem. Que notícias de ontem, né? A gente teve o governo chinês afirmando que vai emitir títulos públicos para fomentar a infraestrutura e também, né, notícias, relatos que a economia chinesa, né, das principais cidades chinesas estão tendo o maior fluxo de pessoas, né, restaurante, shopping, voltando ao normal. Isso gera uma expectativa positiva de uma recuperação da economia chinesa, né, que no terceiro trimestre, no terceiro e quatrimestre, foi bem fraco por conta, muito por conta, né, da política de Covid-0, tá? Então a gente tem esses dois movimentos, né, duas justificativas, commodities e essa questão do ajuste de risco, né, que a gente comentou bastante ali no meados de dezembro, tá? E esse ajuste de risco, a gente vai ter um novo capítulo essa semana e esse capítulo vai ser muito importante para a gente entender quais serão os próximos limites de risco e, diante disso, a gente tem uma noção do que pode ser o caminho do Ibovespa para esse primeiro trimestre, né? Ao longo dessa semana, provavelmente entre quinta ou sexta-feira, o governo vai anunciar as medidas econômicas, né, pelo menos foi o que o ministro da Casa Civil, né, o Rui Costa, falou hoje. E hoje se reuniram, né, a Haddad, a Simone Tebet e o Lula para desfechar essas pautas, né? E essa pauta, né, como é que... e isso vai ser um novo passo na precificação de risco? Por quê? Porque todo mundo está muito atento no quesito fiscal. Como essas medidas vão influenciar o fiscal, que está bem apertado, né, o orçamento, toda a questão fiscal está bem apertada, a gente não tem uma âncora fiscal, né, isso é importante, a gente não poder esquecer disso ainda, né, esse é um dos riscos, esse prêmio fiscal, ele é um prêmio que ainda está na curva, querendo ou não, e ele tende, só se tiver uma mudança muito drástica, tende a aumentar do que reduzir, de que essa curva fechar mais ainda, né, pelo menos essa é a minha opinião, tá? E, né, é muito importante quando a gente está falando de curva de juros, a curva de juros, né, que é reflexo da expectativa da Selic, ela engloba basicamente, né, o prêmio fiscal e expectativa de inflação. E hoje a gente não teve uma boa notícia do lado da inflação, né? O IPCA de dezembro fechou em 0,62, o mercado está esperando 0,44, fechou 2022 com uma alta de 5,79 acima da meta, né, mais um ano acima da meta de inflação, e o mercado está esperando 5,6. E o que pressionou? Em especial, segmento de alimentos, né? Isso preocupa por quê? No Rio Grande do Sul a gente está tendo seca, mais uma vez, que nem aconteceu no passado, né, no começo do ano, laninha, aquelas coisas. E isso preocupa muito, porque isso vai impactar, a gente está tendo colheita, né, trigo, soja, plantio, tudo isso, e isso vai impactar diretamente. E aqui no Sudeste também está chovendo bastante. Então, assim, a gente está tendo um, mais um, assim como o ano passado, a gente está tendo alguns reflexos climáticos que podem afetar, continuar afetando os preços, e isso gerar uma expectativa maior de inflação. Lembrando também, né, que a gente vai ter alteração lá do ICMS e tudo, e isso deve impactar também, já está impactando, inclusive, no aumento dos combustíveis, né? Então, a gente tem uns componentes de inflacionários que a gente tem que ficar esperto nesse começo de ano, e muita atenção a esse novo capítulo em relação ao rumo da economia, né, no anúncio que deve sair entre quinta ou sexta-feira. Beleza? Então, vamos juntar tudo isso e tentar traduzir, né, para o nosso querido mercado. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Ah, só para fechar, né, o mercado norte-americano aí subindo 0,70, ainda abaixo daquele 3,200, por enquanto segue pressionado ainda, ainda com viés de baixo, a gente falou bastante sobre isso ontem, e o que que era esperado hoje, hoje era esperado não, foi anúncio, ou foi, né, ocorreu o discurso do presidente do Fed, o Jeremy Powell, e ele não falou nada com relação à política monetária, não falou nada, falou nada, então não trouxe novidade nenhuma, e o mercado norte-americano aí fechou com uma ligeira alta, depois de ontem fechar na mínima, né, então, uma recuperação, mas ainda abaixo aí daquela região dos 3,900, beleza? Então, vamos lá ver um pouquinho, falar um pouquinho, né, da nossa querida bolsa. Bom, o que que eu quero dizer com a questão do risco, tá? Bom, chegamos à máxima do dia 29, 111.200, hoje a máxima foi 111.200, né, então, a gente chegou aí nessa máxima mais uma vez. E essa máxima que a gente pode ver, ela também, ela foi aqui, o limite inferior, a gente pode observar que a curva de juros, se a gente for traçar aqui, o limite de curva de juros, nem olha o gráfico, tá? Não é quem, ah, tá testando suporte, aqui é um... Não, eu tô dizendo pra gente entender parâmetro de risco, né, Nesse momento, o mercado projeta pra Selic pra 2024, que ela encerre o ano em 12,75. 12,70, 12,75. Ou seja, uma queda de 100 bips, né, saindo dos 13,75 atuais, pra 12,75, tá? Então, é o seguinte, esse aqui, essa expectativa, se a gente for observar, né, onde o Ibovespa está, e onde a curva de juros está, são as expectativas mais positivas no cenário atual que a gente tem, de precificação de risco, né, que a gente já sabe bem como é que vai ser a questão do fiscal, né, a questão da âncora fiscal, a gente sabe muito bem também o tamanho do rombo fiscal, a gente já tem bastante informação, né, por isso que deu aquele... aquela boa oportunidade, né, entre os 15, 16, 17, né, que tinha um exagero, né, com relação a isso. Então, agora, a gente está no cenário mais... no melhor cenário disso, né, a gente está nesse melhor cenário. E por isso que vai ser importante a gente entender como serão as medidas econômicas que serão anunciadas ao longo dessa semana, pra gente entender o seguinte, essa curva, ela tende a fechar mais ainda, ou seja, aqui, não... aqui, a gente está no melhor cenário, como eu falei. Esse melhor cenário, ele tende a fechar ainda mais, o que eu duvido muito, o que eu não vejo, isso acontecer, pelo menos, diante do quadro que foi apresentado, né, das expectativas apresentadas ao longo desse começo de governo, né, então não vejo fechando ainda mais a curva de juros. E se não fechar ainda mais a curva de juros, está vendo que bate junto com o mercado nesse 111 mil, essa parte dos 111 mil e 200? E aqui, a gente tem a principal resistência, né, aqui foi o ponto perdido, essa faixa aqui, essa faixa dos 110 mil e 111, foi o ponto perdido que abriu o caminho para esse movimento de queda, né, a gente tem aqui, por enquanto, a gente fechou acima das médias, fechou, né, acima da média mal de 200, acima da média mal de 72, mas, olha o volume, olha o volume, né, quinto dia de alta, um volume decrescente diante de uma resistência tão importante. não tem nenhuma divergência, o ABV segue acompanhando o preço, então, não tem nenhuma divergência de alta, o IFR não está sobrecomprado, ele está numa região, né, está numa região neutra, numa região neutra, então, assim, o que a gente tem que ficar esperto, né, é que, é aquela questão de não ficar pendurado no topo, enquanto o mercado ainda, como ele não confirmou o rompimento do último topo, o viés de baixa ainda existe, topo aqui, topo aqui, e topo igual a esse, né, a gente tem o mesmo topo, tá, então, muito cuidado aqui, gente, só, só, vale prestar atenção, porque, a probabilidade maior, levando em conta que a gente já vem, nesse movimento de alta, né, e diante disso, que eu falei da questão da curva de juros, que a gente atingiu, o, o cenário mais positivo, a chance de formar um quinto de revista, de versão aqui, é grande, e, o que que eu quero dizer com isso, eu, por exemplo, voltei de férias, né, voltei de férias ontem, e, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos ver, um papel aqui que eu, TOTOS, né, TOTOS é um papel que, no dia 15 e 16, eu comprei, a gente comprou, lá no Infobolso, a gente comprou aqui nessa região, fez a parcial, maravilha, e eu falei, pessoal, faz a parcial, e quando, e se voltar para o preço de abertura, que foi essa região dos 26, encerra a posição, e aí, quando eu estava de férias, voltou para o preço de abertura, a gente comprou papel a 25, 25, 90, 26, bateu o preço de abertura, então, o restante da operação, foi encerrado, beleza, voltei ontem, o papel, está no preço, já está, voltou para os 29 reais, ah, mas você não deveria ter encerrado a posição, porque estava no preço bom, concordo, mas, eu estou operando contra a tendência, então, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me proteger, tenho que me proteger, mas, o que que isso demonstra, né, é, bom, não vou, obviamente, eu acredito que a estratégia foi bem feita, porque a gente tem que se proteger, quando a gente está contra a tendência, mas, da mesma forma, a gente pode observar, que o papel está longe da última máxima, está longe, está longe, está longe, está longe da última máxima, né, inclusive, né, eu, às vezes eu vejo, hoje eu vi, quando a bolsa sobe, aparecem, é, o pessoal que mandou comprar aqui, que mandou comprar aqui, né, olha, é, viu como a bolsa subiu, não sei o que, não sei o que, então, assim, né, se o cara, vamos imaginar, né, que o cara é o, é o mosco, né, ele, ele comprou aqui, perdeu, aí ele, aí ele não comprou, aí ele comprou aqui, aí ele comprou aqui, enfim, não sei qual que é o médio do cara, provavelmente o médio do cara está aqui, está no zero a zero, está no zero a zero, e aí quando começa a surgir esse tipo de post, né, que aparece o gênio, que compra, parece que o cara compra, é o buy and hold infinito, o cara tem dinheiro todo dia para comprar, todo dia o cara está comprando, todo dia o cara está comprando, então o time para o cara, o time não existe, o time do cara é comprar todo dia, né, e mesmo assim, mesmo com essa arrancada, o papel ainda está, muito próximo, do fundo aqui de 2022, né, está muito próximo dessa região, então qualquer retorno, né, qualquer retorno para cá, mostrar um sinal de reversão, pode ser uma oportunidade de compra, o que que eu quero falar hoje, né, o que que eu quero dizer com tudo isso, diferente, aqui, foi uma compra de risco, de fato, foi uma compra de risco, sem dúvida nenhuma, contra a tendência, por isso que, para mim, quando voltou aqui, teria que encerrar a posição restante, porque foi uma compra de risco, agora, não vai ser uma compra tão de risco, por quê? Porque eu tenho um fundo confirmado, aqui eu tinha um fundo formado, e quando ele devolveu, ele podia muito bem perder esse fundo, afinal de contas, a tendência era de baixa, agora, essa tendência de baixa, está vindo que ela está sendo, é, testada, né, a gente ainda está com várias ações, diversas ações, estão com esse viés de baixa, testando média mal de 72, mas, com fundos, confirmados, e o que eu quero dizer, se esse papel, ou outros papéis, retornarem para cá, e, marcarem fundo, um fundo, ou aqui, sei lá, enfim, mas, marcar um fundo ascendente, mais um fundo aqui, a gente tem compra, então, o que eu quero dizer, não tem pressa, eu, eu voltei de férias, eu não vou sair comprando na massa, não vou sair comprando, contra a tendência, ainda, com viés de baixo, de curtíssimo prazo, no topo, não vou fazer isso, não vou fazer, não vou fazer isso, eu não vou, sinceramente, eu não vou, o que eu vou fazer, é esperar esse pullback, e, quando realizar esse pullback, diferente, do que eu estava pensando, ao longo, desse, quando o mercado caiu aqui, quando o mercado caiu aqui, voltou para cá, quando o mercado voltou para cá, vamos voltar para o Ibovespa, a gente faz essa mesma ideia, quando o mercado perdeu aqui, diferente daqui, que não era oportunidade de compra, era uma reversão de tendência, agora, olha o cenário, que a gente tem, a gente tem, esse cenário, e que se ocorrer isso, a gente monta, uma outra estrutura de alta, contra, esse viés de baixa, então, esse viés de baixa, ele começa a ser desafiado, de fato desafiado, se perdeu 104 mil pontos, esquece tudo isso, mas ainda tem espaço, então, o que que eu, eu cheguei, não vou chegar para o pessoal, pessoal do Infobolso, por favor, saem comprando tudo na massa, não, no topo anterior, não, eu vou esperar, e diversos papéis, são tão baratos, a gente deu uma olhada, por exemplo, Totos, a gente deu uma olhada, o Itaú mesmo, Itaú mesmo, Itaú, apesar de, ah, movimentou, tal, 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 mas ainda está muito próximo, da mínima dos fundos de 2022, então assim, não tem que ter pressa, não tem que sair comprando, eu compro esse rompimento nunca, olha o volume, olha o volume, olha, tudo abaixo da média, volume sempre abaixo da média, nesses últimos dias de alta, não vou comprar rompimento de volume abaixo da média, comprar, ah, o mercado rompeu aqui, vou comprar, olha o volume, né, então, é ter, eu pelo menos, quando o mercado, eu acredito sempre na tendência, né, eu acredito sempre na tendência, sempre na tendência, e mudar uma tendência, e essa tendência vem sendo formada desde agosto, essa tendência de baixo, mudar uma tendência não é sim, mais simples, né, então, eu tenho que respeitar ela, acima de tudo, e, e não me afobar, né, é, pra mim, pra mim, ah, podem falar, nossa, tava de férias, inclusive, mas, mas, sei lá, podia ter deixado o pessoal, pessoal, se TOTUS voltar pro preço de entrada, é pra comprar mais ainda, né, poderia ter feito isso, em vez de ter falado, não, pessoal, se TOTUS voltar pro preço de entrada, é pra encerrar a operação, poderia ter feito isso, mas, num cenário tão complexo como esse, saber se proteger, pra mim, é a melhor coisa, né, e, pra mim, a grande vitória que eu falei, né, a gente começou o Infobolso, justamente, aqui, né, nesse dia aqui, 20, 26 de setembro, né, dia 23 de setembro, 23, 26 de setembro, a gente começou dia 26 de setembro, a minha grande vitória, minha grande, assim, o que eu fico muito, muito feliz, muito contente, é que a gente conseguiu, evitar, né, ficar pendurado nesses papéis, evitar essa queda, porque o Ibovespa caiu 10%, mas, em diversos papéis, caíram 30, 40, 50%, e essa alta recente, vou dar um exemplo de TOTUS, né, se eu tivesse comprado TOTUS aqui, e comprado TOTUS aqui, meu médio estaria aqui, vamos imaginar, meu médio estaria mais ou menos aqui, estaria aqui, né, aqui estaria ganhando, mas, por exemplo, Itaú, comprei aqui, comprei aqui, meu médio estaria aqui, ficaria no... diversos, assim, diversas, diversas, essa estratégia, ah, eu comprei aqui na primeira queda, e comprei nessa última queda, agora eu sou um gênio, seu médio, provavelmente, deve estar, você deve estar no mesmo preço, ou no prejuízo, só se você tiver comprado commodities, né, uma vale da vida, caiu aqui, eu comprei de novo, beleza, que aí, esses papéis estão subindo pra caramba, né, vale, o resto, ou você está perdendo, ou você está no zero a zero, né, então, é, precisa ter cuidado, pra não estar em euforia, né, e quando está esse pessimismo absurdo, sempre olhe a curva de juros, sempre faça essas comparações que a gente fez, aqui, essa comparação básica, só que é, essa aqui, obviamente, né, isso aqui é um início da análise, né, tem muito mais coisa a ponderar, mas é um início bom, já é um bom início, tá, então, a gente tem que ter isso em mente, não se afobar, não se afobar, e evitar, não ficar pendurado em topo, eu não vou chegar agora, fazer, pessoal, pode comprar agora, ah, chegamos a 100, só porque eu perdi, eu perdi esse rali aqui, não, vou comprar, porque eu acho que vai subir, eu vou contra a tendência, não, ter calma, vou ter calma, meu trabalho, meu principal trabalho, eu tenho certeza que eu fiz, foi deixar o pessoal pendurado, aqui, isso eu fiz muito bem, e, quando a gente fez as compras aqui, proteger o cliente, proteger o cliente, ah, mas você não aproveitou esse movimento, tudo bem, não tem problema, só que, proteção, proteger o cliente, é a minha principal, é a minha principal objetivo, e não podemos esquecer, que a gente tem também, alternativas, e a renda fixa, a renda fixa também está pagando bem, então, você deixar o seu dinheirinho ali, rendendo, seu CDI, ganhando 1% ao mês, também, é interessante, né, então, assim, são coisas que a gente, não pode esquecer, né, o mercado, ainda, apesar desse fechamento da Corte de Juros, o nível de risco, ainda é alto, ainda é alto, então, não está, é, como o pessoal, nossa, olha, era óbvio comprar aqui, não é, não é, não é óbvio, então, por que que pra você, pra quem falou que é óbvio, que hoje, infelizmente, ver essas coisas, me irritam demais, por que pra você foi tão óbvio, comprar aqui, aqui, e aqui, aqui foi tão óbvio, comprar e você não fala, você pendurou o seu cliente, até a queda daqui, né, isso, pra mim, é, é uma desinocidade, sem tamanho, beleza, pessoal, né, então, muito cuidado com isso, né, muita atenção, a esses detalhes, a essa, esse estudo básico, né, de Ibovespa, e do, e do, da curva de juros, e essa semana, a gente tem pontos importantes, eu, na minha concepção, não vejo, assim, um, um motivo, pra essa curva de juros, fechar ainda mais, então, diante disso, eu não vejo, com facilidade, o rompimento dessa região, dos 111 mil pontos, então, eu sigo, na mesma ideia, aqui, se eu fosse pensar em alguma coisa, é que a minha carteira, assim, a gente tem duas ações, né, duas ações, na carteira, nesse momento, porque as outras duas, voltaram pro preço, as outras três, né, as outras três voltaram pro preço, de abertura, né, quando teve essa queda, aí, no começo do ano, então, eu quero montar, voltar a montar minha carteira, quero colocar outras empresas, obviamente, além da, por exemplo, a TOTOS, quero voltar a ter TOTOS, quero voltar a ter bancos, né, quero voltar a ter, a outras, outras empresas que eu coloquei na carteira, obviamente, mas também não vou sair correndo atrás do rabo, né, tem que ter a calma, porque a gente tem o viés ainda de baixo, a gente atingiu limites importantes de curva de juros, de preço, né, o volume ainda tá, o volume tá fraco, tá, e, muita atenção a isso, muita atenção a isso, tá, não fique pendurado, muito cuidado com essa questão, beleza? bom pessoal, então é isso, grande abraço, e até mais.